E aí galera, aqui quem fala é o Igor, hoje vai ser um vídeo meio que diferente, vai ser um vídeo que eu vou falar sobre a quarta classe da Ray, que foi lançado dia 21 de março no servidor coreano. A princípio a classe ficou, na minha opinião, bem melhor do que as outras, isso era algo de se esperar né, quarta classe tinha que ser algo bom. Uma coisa que você viu logo de cara na Ray foi que agora ela está 100% focada em invocações, logo que você começa uma missão, o PVP a Ray já solta uma invocação que varia desde a nova invocação da quarta classe que é o James, até as outras três invocações básicas lançadas nas outras classes. Outra coisa legal que a Kog meio que mudou na Ray foi o combo dela, você pode usar o combo antigo que ela solta as esferas, mas agora tem um novo combo que até que ajuda a complementar skills, fazer meio que um mind game lá em PVP ajuda bastante. E a movimentação que a Ray agora ficou bem mais rápida, dinâmica, que era algo que a galera pedia bastante por causa que a movimentação dela era meio lenta, mesmo ela dando aquele dash em que ela desaparece e ela tinha uma movimentação lenta assim e isso não agradava tanto os jogadores que queriam começar a jogar de Ray. Outra grande novidade foram as skills, a maioria delas foram todos os skills podemos dizer básicas, tirando essas duas skills que eu vou falar logo. Que tem essas skills que servem praticamente pra emendar combos e ao meu ver elas servem melhor em PVP do que missão. Então isso eu já achei um ponto um pouquinho negativo, eu não testei essas skills obviamente em missão, mas elas não são tão, como você pode perceber elas não são tão focadas em missão assim, elas parecem ter um dano baixo e tal. Quando chegar no BGC eu testo elas e provavelmente eu falo se é isso mesmo ou não. E essas duas skills, outras duas skills no caso, me enrolei agora pra falar, que foram uma em que o Taurus meio que solta um raio e outra que é um da Ray que ela vai soltando tipo uns trovões assim, uns raios, uns relâmpagos lá. Que as duas parecem tirar bastante dano, tanto em missão, tanto em PVP. Pra galera que quer usar essas duas skills em PVP, eu aconselho a usar essa do Taurus por causa que parece que a chance de dar counter é bem difícil por ser uma skill rápida assim, de dano direto. Do que a outra dos trovões, por ser uma skill que demore mais até a Ray dar o ataque final lá, a explosão final. Então essa outra skill vai ter muito mais chance de dar counter. Então eu não aconselho a galera que quer começar a usar essas duas skills aí em PVP, não usar essa dos trovões. Mas usar a do Taurus que eu acho que seria bem melhor, né? Bom galera, foi... Esse foi o vídeo, foi um vídeo bem rapidinho, só pra falar mesmo sobre a classe. Me desculpa se eu gaguejei ou qualquer coisa, eu tô com... Tava meio nervoso no vídeo. Se vocês gostaram desse formato em que eu falo sobre novidades e tals do Grandchase, vocês comentem, avaliem, me deem dicas se puderem. Se gostaram do vídeo, clique em gostei, divulgue aí pra galera na rede social e qualquer coisa. Se tiverem qualquer tipo de dúvida, pode colocar nos comentários que com certeza eu vou ler e responder. Bom, é só isso mesmo. Falou-se, até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Ah.